Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira e no vídeo de hoje nós iremos fazer a aplicação da Progressiva Fashion Gold, a queridinha a minha queridinha que eu aplico no meu cabelo também, no cabelo da minha mãe a espessura do cabelo dela é mais grossa, é um cabelo bem diferente do meu e daí eu resolvi trazer pra vocês a aplicação de toda essa Progressiva o passo a passo certinho pra vocês verem aplicando, como que vai ficar o resultado também que eu tenho certeza que vocês vão gostar e também pra poder testar a chapinha profissional da Alice que eu comprei e vocês sabem que eu tinha avisado lá pra vocês lá no grupo do Telegram e também lá no Instagram pra quem não me segue me segue lá na RobaRenicol e vê porque eu tô sempre compartilhando com vocês as coisas que eu tô comprando pra poder ir testando eu não vou ainda fazer a resenha dela, tá? hoje vai ser umas primeiras impressões eu vou fazer um vídeo específico somente da chapinha com tudo que eu percebi de diferente nela se ela vai valer a pena pra comprar e tudo mais depois vai ficar pra outro vídeo, próximo vídeo depois desse aqui que já vai sair no canal eu espero muito que vocês gostem do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá na RobaRenicol e ver que eu tô sempre por lá bora pro vídeo gente, já estou aqui com a minha mãe da Oi Mãe Oi tá com coragem de ser por mim deixa eu fazer um teste gente, elas são minhas cobaias a primeira cobaia é a minha mãe e ainda teremos mais cobaias, viu? vamos começar a aplicação gente, olha só como que tá o cabelo da minha mãe eu vou tirar uma foto do antes e depois a gente já enxagou o cabelo dela todo só com shampoo lembrando que você só enxaga com shampoo e aí já vem pra aplicação do produto da Fashion Gold eu vou aplicar com as mãos não vou aplicar com pincel porque é mais fácil pra mim mas eu vou fotografar aqui o antes e vou mostrando pra vocês como será a aplicação nós forramos aqui a mesa pra poder não derramar produto na mesa mas eu vou colocar dentro de um potinho, não precisa colocar tanto produto eu vou usar luva porque eu vou aplicar com a minha mão não vou aplicar com o pincel e já vamos começar já separei o cabelo dela aqui em três mechas, tá? vou fazer essa parte aqui primeiro por baixo e eu não vou aparecer tanto porque eu quero que vocês vejam a aplicação nós estamos começando a aplicar agora duas horas da tarde tem que deixar o produto agir uma hora então vamos ver quanto tempo a gente dura pra poder só fazer a aplicação e aí 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 Gente, eu gastei 30 minutos pra poder fazer a aplicação do cabelo todo E agora a gente vai esperar uma hora e só enxaguar Não aplica nada no cabelo, é só água, tá? E daqui a pouco a gente volta Gente, vocês ignoram essa cara aqui que eu tô de cabelo preso Porque não pode deixar me atrapalhar, né? Eu sequei o cabelo da minha mãe só fazendo uma escova assim com a escova normal E secando com o secador até ele secar uns 80% Agora a gente vai vir com a chapinha Vamos começar a pranchar o cabelo agora que já são 4 da tarde E vamos ver quando que a gente vai terminar O que você acha, mãe? Ah, daqui umas 3 horas 3 horas eu também acho Vamos dar umas 3 horas aí que vocês vão acompanhando, tá? Tchau 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 Gente, nós estamos com 3 horas fazendo cabelo Mas já tá terminando Eu tô muito cansada A minha mãe tem muito cabelo, né? Da onde eu puxei, não sei da onde E vamos lá Já já a gente termina Já volto aqui com o resultado pra vocês Ignorem essa minha cara, gente Porque eu estou cansada Foram 3 cabelos que eu fiz, tá? Pra poder gravar pra vocês e mostrar e tudo mais Hoje é outro dia Eu já fiz o cabelo das minhas duas outras tias também Só que esses vídeos vão sair depois das próximas semanas Que vocês vão acompanhar O da minha mãe eu tô aqui só pra finalizar Pra poder conversar com vocês E contar um pouquinho sobre o cabelo dela Pra que vocês não fiquem assustadas, tá? Vocês podem perceber que conforme eu fui passando a prancha no cabelo Ele desbotou bastante Ele desbotou por dois motivos Primeiro, que toda progressiva, qualquer tipo de alisamento Vai desbotar o cabelo É impossível não desbotar Porque na hora de pranchar ele vai escorregar E vai sair aquela fumacinha daquela coloração, sabe? E ela acaba desbotando Principalmente se você tiver coloração Se você não tiver coloração Ele dá só uma clareada bem pouquinho Mas nem tanta E isso tanto é progressivo com formol Quanto sem formol, tá? Segundo, porque minha mãe tinha acabado de pintar o cabelo dela de preto Dias antes 4 ou 5 dias antes A tinta tava muito fresca na cabeça, né? No cabelo por si só Então por isso que acabou que fora que a coloração preta é a que mais desbota Então se vocês forem pintar o cabelo Deixa pra pintar após a progressiva, sabe? A espessura do cabelo da minha mãe é bem grossa Por isso que a gente demorou muito Eu acho que foram umas 4 horas pranchando o cabelo Só pranchando No total eu acho que deu tudo umas 6 horas de progressiva Porque ela tem bastante cabelo E também a espessura do cabelo dela é bem grossa É bem diferente do meu Então ele demora Tem que pranchar mais vezes Tem que fazer com mechas bem fininhas, né? E eu ainda tava fazendo com mechas não tão finas assim, né? No começo eu comecei a fazer com mechas mais finas Mas depois eu fui melhorando pra poder Porque senão a gente ia ficar, sei lá, a noite inteira, né? Só que o resultado ficou maravilhoso No final eu não mostrei aqui pra vocês E eu aparei o cabelo dela Eu dei uma aparada de uns 2 dedinhos Só pra poder tirar aquelas pontinhas quebradas que estavam Ele ficou bem bonito Vou colocar uma foto aqui pra vocês Ele ficou mais hidratado Porque quando você tira aquelas pontinhas todas ressecadas, né? Ele hidrata mais ainda Mas ficou muito leve O cabelo dela pegou bem a progressiva E ficou muito bonito A única coisa que a gente não gostou Foi que desbotou Mas é por conta dela que ela tinha acabado de pintar o cabelo Isso é fato que ia desbotar Então se vocês forem pintar o cabelo Lembrem de pintar após a progressiva, tá? Porque antes da progressiva vai desbotar qualquer cabelo Outra coisa também que eu percebi no cabelo da minha mãe É que ela pinta o cabelo dela de preto, gente Há muitos anos Há, sei lá, mais de 15 anos pintando o cabelo com tinta preta Com amônia E a espessura do fio dela tá bem assim É por conta da amônia, né, gente? A amônia, ela destrói o cabelo A coloração acaba destruindo Então eu quero muito que ela largue a coloração com amônia Pra poder usar só tonalizante sem amônia Sem nada Pra poder só tentar manter o cabelo pretinho Oxigenada que ela acaba abrindo a espessura do fio, sabe? Deixando ele mais ressecado Ele tava um pouco quebrado aqui em cima De tanta coloração preta, né? Que passa demais Todos os meses ela tá passando coloração preta E acaba prejudicando o fio A coloração preta pra mim é a que mais prejudica o cabelo Então é muito perigoso Tentem usar coloração sem amônia, gente Pra poder vocês ficarem com o cabelo mais saudável E também pra poder não desbotar tanto na progressiva assim, tá? Vou deixar o link da progressiva que tá com promoção Somente vai durar uma semana Até que ela tá por R$150,00 lá no site Então não se esqueçam que eu vou deixar aqui no box de informações E também nos comentários o link pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo E de me seguir lá no arroba renicole, que eu tô sempre por lá, tá? Tchau!